Não, não, pô, mas aí é sua, eu e eu, saca, tipo, tá ligado? Num lugar meio, 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 com uma luz meio baixa e pá, tá ligado? Como é que? Pô, tá ligado? Meia luz e tal, saca? Eu do lado de uma mesa, você do lado da outra, tá ligado? Acho que não vai rolar, não. Oxe, por que eu queria fazer encomenda aí, carai? Não tá dando não? Ah, só mais daqui a pouco. Ah, suave, pô. É. Opa.